Vamos lá, terceiro ano, para mais uma aula de educação física. Explorando o tema jogos e brincadeiras, hoje vou apresentar para vocês um jogo, uma brincadeira. Pega o rabo, o nome da brincadeira. Vejam agora o vídeo a seguir, que mostra como é que se brinca de pega o rabo. Oi galerinha, tudo bem? A atividade de hoje é uma variação do pega-rabo que a gente faz aqui na escola. Como vai funcionar? Vocês vão fazer em casa, pode ser com uma sacola. Vocês colocam a sacola atrás, apoiada. E aí, lembrando das regras que a gente faz aqui na escola, você tem que tentar puxar do seu amigo. Você não pode segurar nos braços, nem na roupa. Você desvia e tenta pegar o dedo. Vamos ver se dá? Três, dois, um. Três, dois, 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 dois. Três, dois, 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 dois. Agora é com vocês, crianças. Vocês vão brincar. Eu quero que vocês gravem um vídeo você brincando com alguém de sua família. Depois que você gravar, você vai mandar para a Prozana ou para a Proglacira. Ok? Beijo e até a próxima aula.